Olha, a gente está em contato agora por telefone com o capitão Roberto Farina Filho, porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que vai nos falar sobre a localização do helicóptero que estava desaparecido. Capitão, obrigado por falar com a gente agora, 11 horas e 33 minutos, a gente está ao vivo aqui no Primeiro Impacto. O que é, na sua opinião, na sua avaliação, que foi decisivo? Qual o detalhe mais importante que levou à conclusão dessa operação hoje? Olha, essas buscas que estão ocorrendo desde o dia 31 de dezembro, quando esse helicóptero, o Robinson 44, ele buscava descer para a região de Iliabela e teve um alerta de desaparecimento por volta das 22 horas e 40 minutos, ainda do dia 31. E no dia 1º, o salva-aero da Força Aérea Brasileira iniciou a coordenação de buscas para que tentasse localizar, seja o helicóptero Robinson 44 pousado ou um ponto de queda, como o Águia 24 localizou hoje. Então, o comando de aviação da Polícia Militar entrou no apoio da Força Aérea Brasileira. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar, através do número 190, recebiam uns relatos, testemunhos e informações de pessoas que teriam avistado ou ouvido a passagem desse helicóptero naquele período entre 13 horas até 16 horas na região. Então, com essas informações somadas ainda, uma investigação da Polícia Civil trazendo coordenadas das torres de transmissão do celular das vítimas e também da possível localização dos celulares e ainda imagens da passagem do helicóptero na rodovia dos Tamoios e também uma imagem ali da Prefeitura de São Sebastião. Todas essas informações somadas fizeram as equipes do Águia, do helicóptero Águia 24, localizarem esse ponto, essa clareira, esse ponto de queda do helicóptero Robinson 44. Capitão, então o senhor mencionou o trabalho em conjunto da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Da parte dos bombeiros da Defesa Civil, esse recebimento de informações por parte da população ajudou de fato no encontro ou foi apenas a questão técnica da triangulação das antenas que levou à detecção de onde poderia estar esse helicóptero? Pergunto isso porque ao longo dos últimos dias, até nas reportagens que a gente trouxe, houve muitos relatos de pessoas que avistaram aeronaves, mas obviamente o olhar leigo de um morador da região pode inclusive não ter tido a frieza de identificar se é aquela aeronave mesmo que estava sendo procurada, se era um avião comercial que eventualmente ele avistou. De que forma, traduzindo, a informação dos populares também auxiliou nessa busca pelo helicóptero desaparecido? Essas informações, elas recebiam um tratamento, então as pessoas chegavam pela porta de entrada da Polícia Militar, que é o telefone 190, é onde o comando, o centro de operações recebe as ligações e diversas pessoas ligavam o 90, informavam o seu relato e através disso as equipes de busca, as equipes de planejamento das buscas, iniciavam um tratamento nas informações, então checavam com essas testemunhas, horário, o que elas viram, o que elas ouviram, qual a região e a localidade de onde elas poderiam ter ouvido ou visto a passagem do helicóptero e com isso ia somando com outras informações. Então, as informações foram relevantes, algumas informações foram descartadas, lógico, porque nós estávamos no dia 31, por exemplo, e ali vários fogos foram soltados, ali por volta das 19 horas, era um dia de comemoração, então algumas pessoas ouviram barulho, só que era fogos, isso foi, lógico, descartado, mas o trabalho incessante, repito, um trabalho incessante, minucioso, também do corpo de bombeiros, foi fundamental na localização desse ponto em que os pilotos do helicóptero Águia 24 conseguiram identificar esse ponto de queda e só para reafirmar o trabalho dos pilotos do Águia, eles são pessoas extremamente treinadas internacionalmente, em busca e salvamento, eles têm premiações internacionais, são pessoas extremamente qualificadas, com uma expertise muito grande e agora por terra há um trabalho que está sendo planejado também pelo 11º Grupamento de Bombeiros, que é muito especializado nessa região, seja da Mata Atlântica fechada para chegar até essa localização, seja nesse ponto de eucalipto, a gente vê as copas das árvores muito altas, isso pode, isso inclusive prejudicou as buscas durante todo esse período, esses 12 dias, além da meteorologia, então a Defesa Civil subsidiou as equipes de buscas com boletins meteorológicos, falando sobre a nebulosidade da região, que era realizado esse planejamento de voo em cima dessa nebulosidade, então nós temos, por exemplo, hoje as previsões meteorológicas de chuva ali na região, após as 15 horas, 16 horas, isso faz com que as equipes de planejamento, elas pensem de forma bem rápida para dar uma resposta por terra e chegada nesse ponto de queda, reforçando, sob a coordenação da Força Aérea Brasileira, com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Civil, um trabalho em conjunto, interagências, com o objetivo de localizar o helicóptero R-44.